É que te perguntar de planos para o futuro é tão difícil no seguinte sentido, né? Você alcançou um patamar que só continuar sendo o Paulo Miller já é uma barra pesada. Não, eu acho que na medicina a gente tem que se atualizar sempre, porque tem muitas técnicas novas. Agora tem esse aparelho novo que se chama InMold, que é uma coisa que eu comprei, que é uma tecnologia israelense, que é feita para melhorar a flacidez em algumas áreas. Então os lasers estão surgindo com muita novidade para melhorar a qualidade da pele, microagulhamentos. Então eu acho que na medicina o difícil é você se atualizar, porque você pode chegar num ponto que você diz, já sei, já estou bem, já sei fazer minhas coisas, vou ficar por aqui. Aí não dá, porque na medicina você tem que ficar até o final lendo, procurando se atualizar. Então eu acho que como uma coisa para o futuro, eu procuro me atualizar em tudo isso. Mas eu acho que também como planejamento para o futuro, se eu pudesse, eu viajaria, trabalharia um mês, se viajaria assim uma semana, dez dias. Eu acho que isso seria uma combinação perfeita. Você gosta de viajar, né? É o meu lifestyle, porque eu adoro viajar, eu acho que sou uma pessoa que curto, eu falo línguas, então facilita muito a vida da gente se você fala uma língua bem. E eu acho que viajar para mim é um objetivo que eu tenho. O mais, eu acho que é ter saúde, né? Porque eu acho que hoje em dia a saúde tem que ser bem valorizada. Nós vimos que estamos todos frágeis agora, nesse momento. Você está bem, não está bem? Gente que eu conheço, amigos queridos, médicos morreram de Covid. Então temos que agradecer, mas temos que ter esse objetivo da saúde também. E cuidar também, porque a medicina vai tomando muita conta de pessoa, um pouco como a publicidade. O cara que é publicitário está no auge, trabalha até meia-noite para acabar a campanha, não sei mais o quê, e nós vamos na mesma onda. Se a gente deixar, então eu vou ter uma consulta de alguém que está no último momento, que quer vir às oito horas, que não mora no Rio, e acontece que se eu abrir a mão disso, eu não vou fazer minha ginástica. Então eu tenho como objetivo para o futuro me cuidar, estar atualizado e talvez assim, ter um ritmo que eu consiga viajar um pouco mais, talvez. Passar um tempinho, fazer visitar você nas ondas, para ir jantar num bom restaurante, né? Sim, senhor, eu preciso te levar, eu sou bom de restaurante, eu adoro garçom, bato papo e em todos os núcleos sociais eu me movimento bem. Então, por exemplo, o Milos, que você fatalmente conhece, o de Nova Iorque. Tem o Londres também agora, Milos? Melhor que o de Nova Iorque, por duas coisas. Ele é igualzinho o de Nova Iorque, os peixes vêm da Grécia, aqui na Irã, mas ele tem duas coisas que o de Nova Iorque não tem. Tem uma gerente geral, que é minha amiga, que tem o mais perfeito nome para uma gerente geral de um restaurante grego. Ela chama Clio, que é perfeito, né? Tem nome de deusa grega. E a outra coisa é a seguinte, eles têm todos os peixes que vêm da Grécia diariamente, e também tem os peixes de Portugal, que é lá na esquina. Que é maravilhoso, que é o melhor peixe que tem, né? Então, eu preciso te levar no Milos e em outros lugares.